Música Ocorre amanhã o dia de campo estadual do IRG em Cachoeira do Sul. O tema desse ano será arroz e rigado em sistemas de produção frente ao cenário atual de vulnerabilidade climática, com quatro estações montadas na barragem do Capané. A programação começa logo cedo, às sete horas da manhã, com recepção e coffee break. Ao meio-dia ocorre a solenidade de abertura oficial do evento com o almoço e na parte da tarde, às duas horas, iniciam as saídas dos grupos para as oficinas técnicas. São esperadas mais de 1.500 pessoas no município de todas as regiões do estado. Música Música